Olá e bem-vindo a mais um novo episódio de Minha Sena, onde o objetivo é inspirar, transformar e guiar o que mais precisa. Hoje o nosso bem fala sobre perseguir o paixão e encontrar o propósito na vida. Por isso, cá, sintonizou. Ok, sim, meu Flávio, antes, múte no nosso passo para a vida sem nunca encontrar o nosso verdadeiro chamado ou propósito. Mas nunca é tarde para descobrir o que está trazendo o nosso verdadeiro alegria e satisfação. O primeiro passo para encontrar o meu propósito é fazer contato com o seu paixão, com o seu interesse. Quais são as coisas que você ama fazer e que estão trazendo a maior alegria? Pode ser o seu passatempo, trabalho, voluntariado, até mesmo aquele coisa que está feito todo dia, o ganha-pão. Às vezes, o trabalho que você não está fazendo é o seu paixão. Depois de fazer a lista de seu paixão, o seu interesse é importante para começar a explorar e tomar medidas. Aquele apoio significa fazer um curso, fazer voluntariado, ou até iniciar um negócio novo como empreendedor. Aquele é importante, continua a te explorar, até encontrar aquele que te dou o verdadeiro alegria. É importante também lembrar que o nosso paixão é o interesse, pessoal. Pôr e mura no tempo. E tudo bem que ele é que está fazendo mal, ganha-te a conduzir o futuro, alguém. Mas o nosso propósito na vida é uma jornada, não um destino. É importante manter aberto para novas experiências e oportunidades. E para finalizar, encontra algum propósito na vida e uma jornada, mas é uma jornada que vale a pena. Obrigado por assistir o nosso vídeo e lembra que a exploração de boas paixões e boas interesses toma medidas. Que te ajudou, você pode encontrar o que é o verdadeiro chamado. Se inscreva no nosso canal para mais inspirações semanalmente. E seu boi, CJ Senna, you know what time it is. Boi! Boi!